Você tem alguma religião? Sou católico. Um pouco, não muito praticante, né? Estou em falta com as minhas obrigações, mas sempre que posso, faço minhas orações e sou católico. Eu fiquei uma época, assim, até um pouco desanimado, sabe? Eu achava que a igreja católica, ela estava, talvez, se perdendo um pouco dentro do contexto contemporâneo da sociedade, né? Mas quando o Papa Francisco assumiu o Vaticano, eu me reencontrei, me reenergizei, porque o Papa Francisco é um cara extraordinário, né? Uma liderança, um cara que é muito atual e que consegue fazer tudo aquilo que eu achava que a igreja estava perdendo e não estava se posicionando. O Papa Francisco, ele trouxe de volta para nós um pouco essa esperança, né? Então, acho que hoje eu estou mais entusiasmado, até por causa da liderança do Papa. Agora é 13, 120, repete comigo.